Minha senhora é você, o duro do castelo pelo destino A bela que está sempre mais semelhante Um sonho encantado que achei Faz-me lá junto com o seu recalculado Foi, foi, foi Refrido de seu sangue, muito amor E uma felicidade Pelas revelas do meu fortuna Quem vive nesse universo de prazer O sonho passa a ser realidade E a gente pode ser o que quiser Até brincar de ser Se liberar A bela que está sempre mais semelhante A bela que não perde nada o cheiro de mal Assim que se dá com o rosto de viver Viver essa lição que nos fascina Eu quero a missão da mãe É assim que você ama Quem me ama não pode editar É assim que você ama Que deixa a paixão me levar É assim que eu amo É assim que você ama É assim que você ama